Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa Aí galera, o negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade E a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando Aí DJ, saudando geral pro jovem casal, batendo palminha, palminha, palminha É palma na asinha Festa em Ipanema, meu amor Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa